Olá, aqui é o Rodrigo, começando mais um episódio do Cultivo de Literatura, um episódio com cenário diferente, um episódio em que vamos falar também de um livro, pelo menos de uma nova playlist no canal. Hoje nós vamos falar desse grande clássico do jornalismo literário brasileiro, que é o Rota 66, do Caco Barcelos, um dos livros que marcaram bastante o meu desenvolvimento, a minha juventude, eu li esse livro quando ainda estava no colegial, e é bastante impressionante os relatos, a investigação que o Caco Barcelos aqui faz nessa obra. Mas um dos motivos que me levaram a falar desse livro foi principalmente o fato de algumas informações que eu andei lendo nos últimos dias. É um assunto que volta e meia ele vem à tona, mas essa foi uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feita pelo Datafolha, e que revelou que 62% da população brasileira tem medo da polícia. Um dado absolutamente assustador, pensando aqui com meus botões, eu me lembrei desse grande clássico, inevitavelmente ele veio à mente, que é o Rota 66 do Caco Barcelos, e que ajuda de uma forma imensurável a gente entender como se dá esse processo que culmina nessa pesquisa aí, em que uma população tem medo da própria polícia que deveria prestar o serviço e deixar essa população mais segura. Inclusive tem uma observação nessa pesquisa que a maioria das pessoas que se sentem seguras são jovens, de 16 a 24 anos, pretos. Esse é daqueles livros que a gente deseja profundamente que fosse ficção. No Rota 66, o que o Caco Barcelos faz, a partir de um evento, a partir de uma notícia, de notícia dos jornais que, digamos assim, foge a regra do jornalismo policial, o Caco Barcelos se embrenha para mostrar como funciona a prática da Rota, que é uma divisão especial da polícia, como se fosse aí uma divisão de elite da polícia, as rondas ostensiam as Tobias de Aguiar. No início ela tinha muito mais o objetivo de perseguir, pelo menos de investigar, eventuais suspeitos políticos que atentassem contra a ditadura militar, mas que as suas práticas de perseguição desses subversivos acabou se estendendo também para o crime comum. Então que notícia é essa que acaba levando o Caco Barcelos a escrever e a destrinchar todo o aparato, as práticas policiais daquele período, e que muitas delas permanecem até hoje. Nos jardins, em São Paulo, acontece uma perseguição da polícia, uma perseguição ali com a veraneio da polícia, veraneio cinza da Rota, num fusca azul, que os caras achavam que eram criminosos, os policiais achavam que eram criminosos, ainda que eles não tivessem nem consultado a placa do fusca, a informação que rola na comunicação de que havia um fusca azul roubado, ainda que não fosse aquele. Os policiais perseguem e acabam, mesmo sem revistar, mesmo sem interrogar, mesmo sem fazer nada, eles acabam matando esses rapazes, um deles inclusive que dirigia menor de idade. Os policiais matam, só que esses rapazes vão se ver depois, isso eles acabam descobrindo depois. Não são pobres, muito pelo contrário, são de classe alta, da classe alta, da fina sociedade paulistana. E aí, em se tratando de pessoas, digamos assim, notáveis, de um fato que sai da Rota, porque, para usar um trocadilho involuntário, até então, que se faziam perseguições aos pobres, aqueles que estavam, aos marginais, que até é uma linguagem da polícia. O marginal é aquele que está, digamos assim, afastado do centro, do centro da cidade, da propriedade, aquele que, em tese, atenta contra a propriedade de um pequeno grupo. Como eles eram de uma classe alta, os jornais noticiaram, essa notícia acabou aparecendo, digamos assim, saiu do controle da polícia, que até então sempre se baseava em versões oficiais, tudo que ia para os jornais, principalmente para os programas policiais, um dos citados, dos programas citados aqui no Rota 66, é do Afanás de Jazade, que é um apresentador, digamos assim, ou talvez o Marcelo Rezende, da época, ou um desses apresentadores de programas policiais, que gritam, que gesticulam, que pedem justiça, firmeza, dureza, bandido bom é bandido morto. Precisamos acabar com eles, esses caras, na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, em 99% dos casos, só reproduzem as versões da polícia. Muitas vezes, as versões oficiais não dão conta do que realmente aconteceu. Execuções sumárias de, muitas vezes, pessoas inocentes acabam virando tiroteios, troca de tiros com bandidos perigosos. E conforme o Caco Barcelos vai puxando esse fio da meada e vai destrinchando o que aparentemente podia ser um caso isolado de violência policial, vai mostrando, na verdade, que é um projeto sistemático de atuação violenta e excessiva da polícia. Há um extermínio rotineiro de pessoas. E, na verdade, esses matadores da rota acabam sendo, inclusive, os mais bem vistos dentro da corporação. E logo no começo do livro, lá pela página 20, se eu não estou enganado, o Caco Barcelos conta uma experiência que aconteceu com ele, uma experiência própria, um fato que ele vivenciou de abuso de autoridade policial, que é o caso dos Doutor Barriga. Doutor Barriga era um delegado violento, um delegado que abusava da autoridade e era odiado, evidentemente, pela população. Ele faz uma colocação que, para mim, é quase que um axioma, é uma colocação que define, para mim, a razão do erro, da maneira equivocada de se tratar a questão policial. Ele diz que esse Doutor Barriga, ele, ao invés de provar a culpa dos acusados, ele acusava e pedia que os acusados provassem a sua inocência, o que, na verdade, é uma absoluta inversão da lei. E, a partir disso, abusos dos mais absurdos, de espancamento, de tortura, de falsificação das versões, assassinatos, enfim, inclusive corrupção, nesse meandro acontece também diversos casos de corrupção. E é incrível como o papel da imprensa também é fundamental para transformar esses métodos policiais em métodos aceitos pela sociedade. Porque, evidentemente, a gente tem um sistema injusto também com os policiais, onde os policiais são mal pagos, os policiais têm más condições de trabalho e, claro, se arriscam, muitas vezes, no combate ao crime, mas esses excessos, a população, esses excessos omitidos pela imprensa e deturpadas as versões, como se a polícia sempre fosse agredida, não mostrar a maneira como a polícia trata a população, a imprensa tem uma responsabilidade enorme em tornar esse fenômeno de repressão exagerada, extremamente exagerada, e que, na verdade, nada mais faz do que piorar a violência, de gerar o ódio, o medo, sentimentos ruins em relação à polícia, a imprensa tem a sua parcela quando ela omite, ela se omite e não trazer à tona as investigações e mostrar os fatos como eles são. Há, inclusive, um fotógrafo, que o Carlos Marcelo, em determinado momento do livro, questiona, que ele fala, mas você não vai fotografar? O policial chega e arromba a porta da casa de uma pessoa, de uma família, em busca de suspeitos ali, de terem matado o major da polícia num assalto, eles começam a arrombar as casas das famílias e o fotógrafo não registra aquele fato. E o Caco Barcelos fala, mas você não vai registrar? Ele, não, eles mataram o major, para achar o major vale qualquer coisa. Aí ele fala, mas e se fosse na casa, num barro nobre, em casas de rico, você acha que a polícia agiria dessa forma? Eles entrariam derrubando porta? Será que o Capitão Nascimento entraria num condomínio procurando um criminoso, um condomínio de luxo, e botaria o saco de plástico na cabeça de alguém? Uma outra coisa que me motivou a fazer esse vídeo foi uma entrevista que eu vi, acho que para a revista Trip, do José Padilha, aquele que é o diretor das sequências do Tropa de Elite, que foi um enorme sucesso no país, e que, no meu modo de ver, foi, principalmente o primeiro filme da série, foi absolutamente incompreendido. Eu me lembro, quando eu fui ao cinema assistir, e o filme é termino, as pessoas aplaudem, como se o Capitão Nascimento tivesse sido, fosse um herói, um cara que era completamente, tinha uma política violenta, fascista, estava louco, praticamente, surtando, envenenava os seus comandados com ódio e com agressividade imensa, passava por cima da lei para conseguir o que queria, uma espécie de rango brasileiro, em que as pessoas acharam que aquilo estava correto, e que essa é a melhor maneira de se combater o crime. E há uma coisa que, nessa entrevista, o Padilha falou, em relação à segurança pública do Rio, que é bastante, exige bastante reflexão, pede bastante reflexão, que é o seguinte, ele diz que, antes de se ocupar a favela, é preciso se ocupar a polícia. Então é isso, eu não espero que vocês tenham gostado, esse é um tema desagradável, é um tema problemático do país, mas eu espero que esse vídeo sirva para esse livro, quando vocês leiam, sirva para a gente ter em mente sempre que é importante a gente buscar mais de uma versão para os fatos, nem sempre a versão mais divulgada se aproxima daquilo que realmente acontece. Valeu e até a próxima! E aí E aí